Ed come a ração como se não houvesse amanhã, mas nem sempre foi assim. No primeiro ano de vida, André alimentava o bichinho com sobras de comida. Aí, o Poodle desenvolveu uma pancreatite. A saída foi mudar o cardápio. É uma ração laufete, então ela tem pouco teor de gordura, porque o processo digestivo acaba sendo mais rápido. E aí também ele consegue se alimentar mais vezes e manter o peso abaixo do normal. Ele é bem magro, na verdade. O ideal é dar ao cão uma ração de qualidade, que possua todos os nutrientes que ele precisa. Uma alimentação inadequada pode trazer riscos à saúde do animal. Pode trazer vários problemas, desde a obesidade, a uma pancreatite, problemas gastrointestinais. São ele fatores, assim, que podem ser desencaneados por causa de uma má alimentação. A ração especial do Ed é um pouco mais cara do que as comuns. Para o André, um investimento que vale a pena. Como a gente gosta dos animais, é uma forma de manter ele com saúde também, né? Mas apesar dessa alimentação especial que o Ed tem, o André não deixa de dar um petisco para o cão, sempre antes da alimentação, uma forma de estimular o cachorro a comer a ração. Mas será que o petisco está liberado? Ou será que ele pode fazer mal para o cachorro? Se o animal já tem o hábito de comer. Se você tirar de uma vez, já vai ser difícil para ele se alimentar de novo, né? Com a ração. Então, assim, fornece em pequenas quantidades, somente o necessário, traz e cada embalagem está escrito qual é o necessário, de acordo com o tamanho e a idade do animal, o peso dele.